O imerecido amor do esposo. Meus amados irmãos, profeta Oséias, cujo significado é salvação, ou o Senhor é a salvação, ele é o primeiro dos profetas menores, ou seja, é o livro de Oséias que encabeça os 12 profetas menores. E ao contrário de que muitas pessoas podem pensar, o fato de um livro ser chamado Menor não é devido a sua importância, mas devido ao seu tamanho, se nós dizemos que Oséias é um profeta menor, certamente a sua mensagem é uma mensagem grande, é uma mensagem extremamente boa e produtiva. Profeta Oséias, meus amados irmãos, só o fato dele ser profeta, isso já nos faz com que pensamos que dentre vários chamados que Deus tem na vida de uma pessoa, desde o Antigo Testamento, ou principalmente no Antigo Testamento, talvez uma função ou a função que mais era complicada de se exercer, era ser profeta. Nós sabemos, por exemplo, que o sacerdote, por ele ser da casa de Arão, ele exercer o ministério levítico, ele tinha um sustento, ou seja, as 12 tribos de Israel, elas tinham por ordenança divina pagar o dízimo, ou seja, ofertar a casa do Senhor, de maneira que as necessidades dos sacerdotes fossem supridas, eles recebiam, ou seja, o seu sustento do dízimo e das ofertas que o povo de Israel oferecia, mas ao mesmo tempo não existe nenhum momento a Bíblia falando que um profeta receberia dízimo, ou ele receberia ofertas, ou seja, um profeta ele não tinha isso. Ser profeta era e ainda é uma coisa extremamente difícil. Por que, meus amados irmãos? Porque ser profeta é apresentar a mensagem que Deus tem para o seu povo. E a pergunta é, na maioria das vezes, o povo quer receber a mensagem que Deus tem para eles? Logo, ser profeta significa que você está sempre em conflito? Você está sempre com problemas? Você está sempre em adversidade com o povo? Porque na grande maioria das vezes, o povo não quer ouvir aquilo que Deus tem para falar. De maneira que Oséias, meus amados irmãos, Oséias também tem algumas particularidades, Oséias juntamente com Jonas, eles são os únicos profetas do Reino do Norte que possuem um livro, ou seja, os únicos profetas do Reino do Norte, ou seja, das dez tribos, excluindo a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que tem um livro na Bíblia, essas pessoas são Jonas e a outra é Oséias. Ainda não obstante todas essas informações que eu acabei de passar para os irmãos, Oséias, assim como Jeremias e Ezequiel, ele tem uma característica extremamente importante no exercício do seu ministério, e qual seria ela? Ele sofre na pele aquilo que o Senhor quer passar para a igreja, ou seja, as profecias que são feitas pelos vários profetas no Antigo Testamento, não faz com que os profetas necessariamente sintam na pele, experimentem no seu corpo aquilo que Deus tem para falar, já tanto Jeremias, como o profeta Ezequiel e Oséias, eles sofrem, materem aquilo que Deus tem para entregar para a igreja. Pai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição. Deus chega ao profeta Ezequiel e diz o seguinte, Oséias, vai e case-se com uma prostituta. Eu sei que certamente, e eu já aproveito para adiantar que, caso você tenha alguma dúvida, quarta-feira eu estou aqui para que você possa sanar as suas dúvidas. Mas, a pergunta é, como é que Deus pode ordenar para um homem santo, um profeta, para que ele se case com uma prostituta? E aí, na tentativa de se reconciliar, que está escrito aqui, com algumas outras passagens bíblicas e versículos, os comentaristas bíblicos, eles partem principalmente de dois pontos de vista. E alguns típicos vão dizer o seguinte, não, quando o profeta Oséias recebeu essa ordem de Deus, para que ele se casasse com uma prostituta, a sua mulher não era prostituta, ou seja, a sua mulher viria a se prostituir futuramente. E o outro são da seguinte opinião, não, quando Deus falou para Oséias, para que ele se casasse com uma prostituta, ele se casou com uma mulher que era, já na época do seu casamento, uma prostituta. Agora, o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que partindo do ponto de vista do profeta, ou partindo do ponto de vista do sofrimento de Oséias, a pergunta é o seguinte, o fato de Oséias ter casado com uma mulher que já era prostituta, ou o fato de Oséias ter casado com uma mulher que futuramente, ou seja, dentro do casamento, no casamento com Oséias, que ela viria a ser prostituta, isso muda alguma coisa? O fato de uma pessoa viver com uma mulher que é prostituta, e casar com ela, ou se casar com ela enquanto ela é caça, ela é virgem, e depois ela vem a se prostituir, o que eu quero dizer para vocês é que, independente do ponto de vista que você adotar, um sofrimento existe, pois existe alguém aqui que gosta de ser traído. Tem ninguém que gosta de ser traído. Logo, o que nós temos que avaliar, e o que Deus quer mostrar, não é necessariamente se ela era, ou se ela veio a ser prostituta futuramente, o que ela quer dizer é, Oséias recebeu um chamado extremamente difícil, complicado, e a pergunta é, por que Deus pede, deu ao profeta Oséias, para que ele venha contrair matrimônio com uma prostituta? E a palavra de Deus é o seguinte, a Bíblia, ela usa diversas alegorias, para mostrar a relação que existe, entre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a igreja, e dentre uma das alegorias, e uma das mais usadas, é a do casamento, de maneira que Jesus, ele é o noivo, e a igreja é a sua noiva, então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, da mesma maneira que o meu povo, o meu povo escolhido, o povo a qual eu chamei, eu consagrei, ele está adorando e buscando a outros deuses, ou seja, eles se prostituem, eu quero que você entenda na sua pele, o que eu estou passando, o meu povo, o povo a qual eu estou para casar, a minha noiva prometida, está se dobrando, para outros deuses, sabe o que ele quis dizer? Toda e qualquer vez, que eu e você, saímos da presença do Senhor, nós estamos adulterando espiritualmente, e ele disse, e Moséias, para que você pregue essa mensagem, você precisa sentir na pele, o que eu estou passando, sabe o que ele quer dizer, meu amado irmão? Ele quer dizer o seguinte, a Bíblia diz que não há um homem justo sequer, nós não somos justos, nós não somos bons, nós não somos retos, não, antes nós somos desprezíveis, nós somos pecadores, nós somos pessoas injustas, e nós somos pessoas ingratas, mas o nosso Senhor, ainda que, conhecendo o nosso estado, conhecendo a nossa situação, conhecendo todos os nossos defeitos, ele foi até a cruz do Calvário, para morrer, por esse tipo de pessoa, que eu e você somos, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, eu quero, Zéias, que quando você sair para pregar, você entenda, o que é demonstrar o seu amor, o que é externar o seu amor, o que é situar em amor, para uma pessoa, que não quer ser fiel a você, eu quero que você entenda, como é derramar dia e noite, bênçãos sobre essa pessoa, abençoando a ela com vida, abençoando a ela com saúde, abençoando a ela com roupa, abençoando a ela com provisão, abençoando a ela com toda sorte de bênçãos espirituais, como a Bíblia nos diz, e aquela pessoa, sequer consegue olhar para mim, uma única vez ao dia, e dizer, Senhor, muito obrigado, por tudo, o que o Senhor tem feito, por mim, meus amados irmãos, quando nós amamos alguém, e esse amor, ele não é correspondido, nós nos sentimos mal, algo em nós acontece, em que algumas pessoas escrevem dizendo que falta alguma coisa na gente, ou seja, eu tenho um amor para uma determinada pessoa, mas aquela pessoa não corresponde ao amor que eu tenho para com ela, aquilo fica um buraco, um vazio, que deveria ser preenchido, por aquele sentimento de amor que eu não tenho, logo, meus amados irmãos, quando eu amo alguém, mas aquela pessoa não me ama de volta, não corresponde àquele sentimento de amor, eu fico com um vazio, eu fico com um buraco, só que quando Deus nos ama, e nós não correspondemos ao amor de Deus, existe uma grande diferença, a diferença é meus amados irmãos, que eu e você, nós não podemos gerar a felicidade por nós mesmos, a Bíblia diz que, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a nossa felicidade está em Jesus, para que eu e você, para que nós sejamos verdadeiramente felizes, nós precisamos estar em Cristo, ou seja, você por si só, você nunca vai conseguir ser feliz, não adianta o mais que você trabalhe, o mais que você busque, o mais que você force, o mais que você se esforce, você sozinho, pelos seus próprios esforços e méritos, jamais encontrará a verdadeira e plena felicidade, pois a verdadeira e plena felicidade, ela só existe em Jesus, só que quando Deus nos ama, e nós não correspondemos ao sentimento de amor de Deus, ao contrário, Deus não fica com o melhor, sabe por quê? Porque Deus, ele não precisa de mim e de você, para que ele seja feliz, antes que eu e você existíssemos, ele já existia, ele existe por ele e para ele, ele é o motivo da sua própria felicidade, Deus, ele é o único ser no mundo, no planeta, no universo, que ele não precisa encontrar nada fora de si, tudo que ele tem, ele pega dele mesmo, ele se alimenta dele mesmo, ao contrário de nós, a nossa felicidade não está em nós mesmos, nós precisamos de algo externo, nós precisamos de Deus, só que quando Deus nos ama, e nós não correspondemos a esse amor de Deus, Deus, ele se entristece, entristece, só que a tristeza de Deus, é diferente da nossa, porque em nós ficou um buraco, mas Deus sabe, eu me entristeço, não porque em mim vai ficar um buraco, mas eu sei que, o lugar que eu preparei, para que eu, viva dentro daquela pessoa, ela não permite, com que eu viva, logo, eu me entristeço de saber, que aquela pessoa jamais será feliz, de que aquela pessoa jamais, viverá tudo que ela tem que viver, e era exatamente isso, que Deus estava querendo mostrar ao povo, eu tenho lhe doado, em amor para vocês, a Bíblia que faz os versículos, e um determinado versículo, a Bíblia diz, todos os dias, eu tenho aberto as minhas mãos, eu tenho estendido as minhas mãos, a um povo rebelde, a um povo ingrato, que não me ouve, e que não me escuta, ele fala, nenhum dia sequer, eu deixei de me preocupar, e de derramar as bênçãos, sobre essas pessoas, que não queriam me esconder, o meu amor, meus amados irmãos, como eu disse aqui, se quando ela era prostituta, quando o profeta Oséias casou, se ela veio a ser, futuramente, esse não é o ponto, agora a pergunta é, Oséias, viveu, como uma prostituta? Um dos grandes apologistas, vivos ainda hoje, o indiano, erradicado nos Estados Unidos, e Canadá, o escritor e apologista, Ravisa Carais, ele diz o seguinte, imagine você, as pessoas que viveram na época de Oséias, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, eles chegando, indo para o templo, indo buscar a Deus, e de repente, imagina, uma pessoa chegar e perguntar, ei você, onde você está indo? Olha, eu estou indo ouvir o profeta Oséias, é mesmo, você está indo ouvir o profeta Oséias? Fala para o profeta Oséias, que na noite passada, eu não fui com a mulher dele, eu paguei em X, para ficar com tantas horas, com ela na noite, e aí meus amados irmãos, a resposta natural seria, se alguém, se um homem ou uma mulher, estiver fazendo isso com você, separe-se dele, agora a pergunta é, porque é que quando eu e você, nós abandonamos a Deus, será que nós podemos falar, então Deus, se divorci de nós, pois nós também temos nos deixado a ti, e temos nos prostituído, indo atrás de outros deuses, é muito fácil eu falar, avaliando a vida de uma outra pessoa, mas quando nós, diariamente, muitos de nós, diariamente, muitas vezes, até mesmo dentro da casa do Senhor, eles deixam a Deus, para servirem a outros deuses, a pergunta é, meu amado irmão, você quer que Deus se reconcilie contigo, ou ele tem motivo suficiente, para se divorciar de você, para sempre, de toda a eternidade, uma vez que você, tem quebrado, um laço, que ele tem contigo, sabe o que ele quer dizer? Ele estava ensinando a Uzeias, meu amado irmão, eu falo uma coisa para você, eu não queria ser Uzeias, eu admiro a vida do profeta, simplesmente, ao ler, o segundo versículo, o segundo versículo do livro, quando Deus pede para que ele case, com uma mulher de prostituição, e o que ele vai fazer, meus amados irmãos? Ele obedece, toda vez, que aquela mulher, ela chegava tarde, ou que o profeta, sabia, que ela estava se proceduindo, o Senhor falava, Uzeias, é para você, se reconciliar, com a sua mulher, é para você, demonstrar amor, com a sua mulher, é para você, perdoar a sua mulher, por quê? Porque da mesma maneira, tenho feito eu, com você, e os comensos, sabe o que ele quer dizer, meus amados irmãos? Que o amor do esposo, é extremamente grande, é um amor imerecido, que nem eu, nem você, nem ninguém aqui, nem ninguém que nasceu, tem, em si mesmo, o poder de dizer, eu mereço o amor de Deus, ninguém merece o amor de Deus, quando todos nós, estávamos longe do Senhor, fora da presença do Senhor, longe, separados do Senhor, ele vem com o seu amor, com a sua graça, tentando nos alcançar, e a pergunta é, para o meu irmão, como é que nós, reagimos, para com o amor de Deus? Como você tem tratado, o amor de Deus? Ou eu posso usar, a alegoria, como está, o seu casamento, para com o Senhor? você se prostitui, ou você tem sido fiel? Sabe o que é, meus amados irmãos? Você olhar para uma pessoa, e você olhar e falar, aquela pessoa, não tem qualidade nenhuma, você pode olhar para ela, e falar, aquela, você olha todos, os piores adjetivos, que você quiser, você olha para aquela pessoa, você fala, aquela pessoa é grata, aquela pessoa é feia, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa é má, aquela pessoa é má agradecida, aquela pessoa me trata mal, aquela pessoa aguda, aquela pessoa fofoca, todas as piores qualidades, você olha e Deus fala agora vai lá e demonstre o seu amor para com essa pessoa quem é essa pessoa? eu você, todos nós que estamos aqui todos nós, meus irmãos irmãos e não obstante, meus amados irmãos não obstante, cada vez que aquela mulher sai e ela se prostitui o Senhor Ele está sempre criando uma alternativa, Ele está sempre criando uma oportunidade para que aquela pessoa seja trazida de volta àquele relacionamento e que aquele relacionamento seja sarado, seja curado possa voltar a ser o que é meus amados irmãos não é diferente comigo e com você todos os dias a voz do Senhor ecoa por todos os meios querendo fazer as pazes por mais que nós queiramos sair e buscar outras coisas Deus Ele está lá com aqueles Jesus Ele está lá com aquele esposo traído amando e se entregando por uma mulher de prostituições e por fim meus amados irmãos José ainda no mesmo no mesmo livro no capítulo 6 ele traz uma mensagem de alegria de restauração quando ele usa a boca do profeta para dizer vinde tornemos para o Senhor porque Ele nos despedaçou e nos sanará fez a ferida e a ligará depois de dois dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante Dele começamos e prossegamos em conhecer o Senhor com a alma será a sua saída e Ele nos virá como a chuva como a chuva serúdia que rege a terra e fala vinde voltemos ao Senhor voltemos ao Senhor quanto mais nós conhecemos quanto mais nós buscamos ao Senhor mais nós melhoramos o nosso casamento que é o nosso relacionamento espiritual com Deus agora meu amado irmão você pode imaginar cada vez cada atitude cada palavra cada comportamento que você sabe que é incorreto que não está de acordo com a vontade de Deus mas aquele esposo ele está sofrendo sabe o que eu fico perguntando meus amados irmãos que amor é esse que amor é esse que sentimento é esse sabe que sentimento é esse é o sentimento que está descrito em João 3 versículo 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho que me gera para que todo aquele que não crê não pereça mas tenha a vida eterna sabe o que eu quero dizer contigo meu amado irmão o Senhor nos chamou para um casamento eterno ele fez um parto contigo desde o dia que você entregou a sua vida para ele ou se você ainda não entregou ele quer fazer um parto contigo no momento em que você entregar a sua vida e ele está falando para você também se por algum motivo você se prostituiu ele fala todos os dias eu tenho amado e buscado uma mulher de prostituição como eu e você reagimos ao amor de Deus como eu e você tratamos o amor de Deus quando uma pessoa peca contra a gente não, essa pessoa não pode ser isso ela tem que pagar ela tem que fazer isso mas quando nós pecamos misericórdia Pai nós estamos aqui Deus agora nesse momento nós estamos perto a participar do teu corpo e do teu sangue e nós estamos aqui abrindo os nossos corações eu tenho certeza que existem muitos aqui que como eu podem dizer o teu amor para você não é nós temos buscado a tua fidelidade Pai nós temos buscado andar de retidão Pai nós temos buscado fazer tudo para que nós podemos fazer Senhor e o meu coração ó Pai assim como a tua palavra se reposige dizendo para nada ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus porque nós não aguentamos mais ó Pai essa separação que nós temos contigo ó Deus antes nós queremos estar na tua presença ó Pai o mais rápido possível ó Deus para abusar de todas as bênçãos que sabemos que o Senhor tem preparado para comércio Pai eu quero dizer ó Deus que nós agora iremos participar do teu corpo e do teu sangue sabendo ó Pai que o Senhor é o melhor esposo que nós poderíamos ter e que o Senhor nos ama com amor que nós não merecemos ó Pai com amor do qual nós não somos dignos ó Pai por isso que eu só tenho a te agradecer e a te dizer ó Pai muito obrigado Deus muito obrigado pois mesmo eu não sendo merecedor ó Pai mesmo eu não sendo digno mesmo eu não estando à altura o teu filho Jesus através do sacrifício que nós levamos hoje ó Pai ele nos resgatou ó Pai ele pagou o preço ó Pai ele limpou as nossas feridas ele sarou ó Pai os nossos corações para que nós pudéssemos estar hoje aqui de maneira que eu só tenho a dizer uma coisa ó Pai muito obrigado Senhor muito obrigado Deus por mais um dia na tua presença muito obrigado Senhor por mais um dia de culpa ó Pai vem renovar e vem dizer o teu santo nome Pai e nessa oração também vem pedindo ó Deus para que se exista aqui entre nós ó Pai alguns dos teus filhos ó Pai que tem o costume que composta ó Pai de se prostituir ó Deus que o Senhor ó Pai nos traga o arrependimento ó Deus que o Senhor nos traga uma mudança divina Pai para que todos nós possamos ó Pai participar das boas do teu bem conjuntamente continuar no céu de glória essa é a nossa vontade esse é o nosso querer o nosso pedido e te agradecemos em nome de Jesus Amém